Você sabe quanto custa a sua indisponibilidade produtiva? A manutenção, para muitas indústrias, parece ser só um setor que gera despesas, pois só é lembrada quando as máquinas falham. A produção para, a disponibilidade da planta cai e a perda produtiva pode gerar custos milionários. Porém, novos padrões de tomada de decisão para os gestores de manutenção surgem a cada dia e hoje as indústrias mais desenvolvidas enxergam a manutenção como uma área de oportunidade e lucro. Não só pela economia através de quebras evitadas e paradas de produção, como pela melhoria de processos garantindo qualidade do trabalho executado e, por consequência, menos perdas produtivas. Nesse vídeo, iremos explicar um pouco mais sobre a classificação de custos de manutenção e seu impacto no processo produtivo. De acordo com Kardec e Nassif, podemos classificar os custos de manutenção em três partes. Os custos diretos, que são todos os custos necessários para manter os equipamentos em operação. São incluídos aqui os custos com manutenções preventivas, inspeções, lubrificação, etc. Manutenção preditiva, custos de reparos e revisões de manutenção corretiva de uma maneira em geral. O segundo são os custos de perda de produção, que são os custos causados pelas falhas dos equipamentos do processo produtivo. E os custos indiretos, que são os custos administrativos de manutenção, como os custos de gerenciamento, supervisão, desenvolvimento de projetos e outros. Conforme o impacto dos custos de manutenção aumenta, é importante montar uma estrutura operacional para que se possa ter controle dos gastos operacionais com manutenção. Isso exige um sistema de apoio à decisão, sustentado por informações gerenciais que dão o suporte à decisão baseada em dados. Uma das grandes contradições da manutenção atual é determinar a máxima periodicidade da manutenção, ou seja, um momento ótimo em se realizar a intervenção em função de uma otimização do processo ao menor custo possível, ou seja, minimizar o custo e maximizar a confiabilidade do sistema de modo a se ter maior aproveitamento dele. Através de uma análise, então, dos custos, disponibilidade e nível de manutenção, é possível determinar aqui um momento ótimo para manutenção. Os custos de manutenção são compreendidos por recursos humanos, materiais, interferência na produção e perdas de processo. Ele também vai enfatizar que o custo de interferência na produção é o quanto é deixado de produzir por tempo de parada no sistema produtivo, onde tudo isso é convertido em dinheiro, e por fim, o custo de perdas geradas é referente ao refugio de produção e desperdício de materiais-primas e insumos devido às falhas aqui no maquinário. E se você chegou até aqui, já curte o nosso vídeo, dá um like para a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade para manutenção. Segundo o Marchawa e o Medo, os custos gerados pela função manutenção são apenas a ponta do iceberg. Essa ponta, que é visível, corresponde aos custos com a mão de obra, ferramentas e instrumentos, materiais aplicados nos reparos, custos em subcontratação e outros referentes aqui à instalação ocupada pela equipe de manutenção. Abaixo dessa parte visível do iceberg, está os maiores custos, invisíveis, que são o decorrente aqui da indisponibilidade do seu equipamento. O custo, então, da indisponibilidade se concentra naqueles decorrentes da perda de produção, da qualidade do produto, da recomposição da produção e das penalidades comerciais, com possíveis consequências sobre a imagem da empresa, ou seja, consequências da falta de manutenção. Essa relação entre custos de manutenção, custos de indisponibilidade e produtividade foi estudada em um modelo matemático apresentado por Xiu e Wang, cuja conclusão aponta para uma melhor relação custo-benefício quando a manutenção é tratada de forma preventiva em vez de situações de descontrole do processo produtivo pela falta de manutenção. Tomando a manutenção como premissa para a redução dos custos da produção, deve-se, então, definir a melhor política a ser adotada para a otimização dos custos. Essa análise pode ser observada no gráfico clássico, que ilustra a relação entre o custo com manutenção preventiva e o custo da falha. Entrando aqui mais no detalhe, o gráfico ao lado mostra que investimentos crescentes em manutenção preventiva reduzem os custos decorrentes das falhas e, em consequência, diminuem o custo total da manutenção, em que se somam aqui os custos de manutenção preventiva com os custos da falha. O Eric, por exemplo, já explicou isso em detalhes lá no vídeo da Curva PF, que eu estou deixando aqui do lado para você. Porém, o gráfico mostra também que, a partir do ponto ótimo em investimento com manutenção preventiva, mais investimentos trazem poucos benefícios para a redução de custos da falha e acabam elevando o custo total. Essa questão foi também estudada por Murti e Naicam, que trabalham os limites de disponibilidade e apresentam um modelo matemático para o cálculo do ponto ótimo de disponibilidade. Esse segundo gráfico, por exemplo, mostra que, ao buscar por uma falha zero, ou seja, a busca por 100% de disponibilidade, requer gastos cada vez maiores com manutenção, o que acarreta uma consequente redução do lucro da operação. Encontrar o ponto ótimo de disponibilidade, em que o custo de manutenção proporciona um nível de disponibilidade capaz de gerar máximo lucro à operação é o grande desafio da gestão da manutenção. Assim, a manutenção deve garantir que a produtividade e o lucro dos negócios da empresa com o menor custo possível. É muito importante observar, na busca do ponto ótimo, que a política de manutenção a ser adotada deve levar em consideração aspectos como a importância do equipamento para o processo, o custo do equipamento e a sua reposição, as consequências da falha do equipamento no processo, o ritmo de produção e outros fatores que indicam que a política de manutenção não pode ser a mesma para todos os equipamentos, mas deve ser diferenciada para cada um deles na busca do ponto ótimo entre disponibilidade e custo. Todos os argumentos que estamos apresentando nesse vídeo têm o objetivo de mostrar que a função da manutenção deve ser encarada como estratégica dentro da organização e que pode e deve ser usada na redução dos custos totais do processo de produção como investimento e não como gasto adicional. E se você quiser entender mais sobre gestão de manutenção e custos de manutenção, eu vou deixar aqui do lado dois vídeos para você assistir mais.